Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Amarildo Hersen e falaremos nessa videoaula de hoje sobre o setor público. O setor público ele contempla um importante agente econômico, a qual já falamos inúmeras vezes em outras aulas, mas nesta aula de hoje debruçaremos toda a atenção para entendê-lo melhor. Gostaria de fazer aqui algumas considerações iniciais sobre o setor público. É importante a gente ter em mente que o setor público ele atua sobre a atividade econômica, podendo reduzir as flutuações econômicas, aquelas flutuações que estão associadas ao nível de atividade econômica, que estão associadas ao desemprego dos trabalhadores, que estão associadas a aumentos de preço dos bens e serviços na economia. E também os gastos do governo, eles influenciam a demanda agregada. Nós sabemos, por videoaulas que nós já elaboramos em momentos anteriores, que os gastos do governo, eles compreendem um importante elemento da demanda agregada. Vimos que existe uma relação direta entre o aumento de gastos do governo e o aumento da demanda agregada. Se os gastos do governo reduzem, fatalmente, a demanda agregada também reduzirá. Algumas funções importantes, que são as funções econômicas do setor público. Essas funções, elas estão ligadas à ideia de que o sistema de preço, por si só, ele não consegue cumprir adequadamente algumas de suas funções. Aquela lei da oferta e da demanda e equilíbrio de mercado, que se acha um preço de equilíbrio, a gente sabe que isso não se percebe para todos os mercados. Existem alguns bens que o mercado não consegue fornecer, se tornando necessário, nesses casos, a presença do setor público, a presença do Estado. Assim, via de regra, o sistema de preços não proporciona uma justa distribuição de renda. E ele também não consegue se autorregular, havendo, portanto, a necessidade de atuação do Estado. Então, são questões importantes. Dentro desse entendimento, nós vamos tratar das funções econômicas do setor público. Quais sejam a função econômica alocativa, a função econômica distributiva e a função econômica estabilizadora. A primeira delas, a função alocativa. Essa função alocativa do setor público, ela está associada ao fornecimento de bens e serviços que não são ofertados de forma adequada pelo sistema de mercado, especificamente nesse ponto. Na economia, esses bens são denominados de bens públicos e são vistos sobre a ótica do fornecimento de serviços públicos, como saúde, educação, enfim, os mais variados serviços públicos. São bens que apresentam como principal característica a impossibilidade de excluir determinados indivíduos do seu consumo. Por isso, bens públicos estão à disposição, portanto, de toda a coletividade. Bom, quando a gente faz esse tipo de abordagem, é importante entender a diferença entre consumo não excludente e consumo excludente. Os bens públicos, eles proporcionam um consumo não excludente. Quando o consumo é não excludente, nesse caso, é quando o consumo é realizado, realizado por um indivíduo, desculpe, ele não diminui a quantidade a ser consumida pelos demais. Vamos ao exemplo prático. O combate a incêndio. O fato do corpo de bombeiros atender a uma classe social que, eventualmente, em um determinado bairro nobre, demandou o seu serviço, não impossibilita o corpo de bombeiros, em outro momento, atender a um chamado a um bairro de periferia, onde as habitações são mais simples. Quer dizer, o corpo de bombeiros não elege. Vamos atender o bairro nobre e não o bairro de periferia. Ele não elege. Ele vai atender a demanda que chegar até ele. Então, perceba que, sobre esse aspecto, não há exclusão. É um consumo não excludente. O fato do bairro nobre demandar o serviço do bombeiro não exclui do bombeiro atender ao bairro mais simples, a defesa nacional. A defesa nacional vai defender a todos. A guarda nacional vai defender a todos. O exército vai cuidar de todos. Ele vai fazer a defesa do país, das fronteiras do país. E não vai defender o Estado A, B ou C, a unidade federativa C, D e E. Não existe essa seleção. Atende a todos. Então, é um consumo não excludente também. Enfim, o serviço meteorológico, todos que têm a necessidade de fazer uso desse serviço podem fazer. O exemplo clássico é o ar que a gente respira. É um consumo não excludente. O fato de uma pessoa respirar não impede outra de respirar. Então, é um exemplo clássico que eu acabei colocando aqui também para apontar como referência. Bom, essa é a questão do consumo não excludente. Os bens públicos têm esse tipo de característica, de proporcionar um consumo não excludente. Quando nós falamos de consumo excludente, como que a gente percebe a existência da exclusão no consumo? O indivíduo paga pela aquisição de um determinado bem para poder consumir esse bem. O consumo excludente é dado pelo sistema de preços. Então, nós temos diversos produtos na economia. O fato de existir uma precificação sobre esse produto, ele inibe que algumas pessoas consigam adquirir esse produto. Então, é um consumo excludente. Ele não está disponível a todos, a todas as classes, a todas as famílias, eventualmente a todos os agentes econômicos. Eu coloquei aqui alguns exemplos bem discripantes. Carro zero quilômetro, que é um bem de alto valor agregado. Nem todos têm a possibilidade de adquirir um carro zero quilômetro, independente do porte desse veículo. Não são todas as famílias, não são todos os trabalhadores que o conseguem. Então, acaba sendo um consumo excludente. Mas a gente pode tratar também de produtos de menor valor agregado. Um sorvete. Vocês podem pensar, ah, vem cá, professor, você está dizendo que o sorvete é excludente? Tudo que é precificado acaba possibilitando a existência de um consumo excludente. Por menor que seja o valor, o preço cobrado pelo produto ou serviço, nós encontraremos na coletividade indivíduos que, infelizmente, não terão disponibilidade de consumir. Por conta da precificação, por conta do sistema de preços estabelecido. E assim a gente pode pensar a vários produtos. Então, a exclusão acontece pela precificação. Avançamos. Nós temos também a função distributiva. Então, vejam lá. Apesar da renda se dar sobre a forma, sobre quatro formas diferentes, quais são as formas de renda? Lucros, juros, aluguéis e salários. Nós sabemos que os salários são a forma de renda que a maior parte da população acaba buscando. A remuneração do trabalho. A maior parte da população brasileira é a salariada. Não são aqueles que oferem lucro, são os empresários. Então, a maior parte dos brasileiros não é empresário, é salariado mesmo, é trabalhador. Essa é a realidade. Nós temos aquelas pessoas que detêm capital, seja sobre a forma de dinheiro, emprestando dinheiro, ou aluguel, bens de capital, fazendo, por exemplo, locação de imóvel, são formas de renda, mas, enfim, o salário é o tipo de renda mais bem representado no Brasil. Na hipótese do mercado funcionar livremente, a distribuição de renda dependerá da produtividade do trabalho e também das dotações patrimoniais. Quer dizer, quem vai oferir mais renda, quem vai oferir menos renda? A produtividade do trabalho é um elemento que determina maior ou menor renda. Se a pessoa é mais produtiva, se ela tem uma mão de obra mais elaborada, se ela tem mais conhecimento técnico, se ela tem mais experiência profissional, a tendência é que a remuneração seja maior, certo? E também nós temos que levar em consideração que a distribuição de renda, ela depende da dotação patrimonial. Não, quer dizer, aquelas pessoas que têm mais patrimônio, elas têm chance de ter mais renda, seja sobre a forma de juros, sobre a forma de aluguel, sobre outras formas, além do salário, além do trabalho, ok? Bom, então na hipótese do mercado funcionar livremente, a distribuição de renda, ela se dá pela produtividade do trabalho e também por dotações patrimoniais. Quer dizer, a renda, ela acaba sendo desigual sobre esse aspecto. O governo, ele pode funcionar como um agente distribuidor de renda através do sistema de tributação. Ele consegue fazer isso. É possível, por meio de uma estrutura tributária progressiva, ele cobrar mais tributo daquelas pessoas que têm maior renda e mais patrimônio e, por meio de programas sociais, distribuir de uma forma mais próxima do que seria um equilíbrio de renda entre os indivíduos da população, fazer essa distribuição de renda. Uma renda distribuída de forma mais igualitária. Então, através da estrutura tributária progressiva, por exemplo, teria essa possibilidade. Então, o setor público acaba assumindo a função distributiva sobre esse aspecto. Ele tem esse ferramental disponível. Claro que é necessário usar de forma coerente. distribuição de renda é um assunto bastante polêmico. E é muito importante que os programas sociais possam apresentar resultados para a sociedade. Isso é essencial. É medir o impacto, o resultado que causou o determinado programa social. Se não, acaba sendo apenas uma distribuição pela distribuição. Aí nós não resolvemos ou não minimizamos o problema da desigualdade da renda. Os programas sociais têm que ter metas a serem cumpridas pelas pessoas que são beneficiadas pelo programa. Os programas sociais, eles devem ter um acompanhamento do poder público. Eles devem medir o seu impacto. Eles devem medir o resultado do programa para ver se realmente alcançou o objetivo. É aqui que, infelizmente, nós falhamos e falhamos feio. Mas a função distributiva é uma função nobre e precisa ser utilizada. Outra função é a função estabilizadora. Essa função está associada à intervenção do Estado na economia. A gente acabou que já discutiu, de algumas formas, como que se dá essa intervenção. E ela visa alterar os níveis de preço e emprego do fator trabalho. Visando alterar os níveis de preço e emprego do fator trabalho. Basicamente, circula em torno dessa discussão. Essa intervenção se dá por instrumentos de política macroeconômica, que nós já vimos. Política monetária, nós já discutimos. Discutimos, inclusive, os instrumentos de política monetária. Falamos um pouco já sobre política cambial em videoaulas anteriores. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre política fiscal. Algumas considerações, então, sobre a questão tributo. Bom, para que o Estado consiga cumprir com suas funções, que a gente acabou de descrever, seus recursos têm como origem principal a arrecadação tributária. É através dos tributos que o Estado, que o governo, que o setor público, de uma forma geral, ele tem a sua arrecadação. Então, a tributação é a base da receita e pode ser entendido como o preço que a sociedade paga pelos serviços prestados pelo governo. Então, é importante a gente ter essa informação e é importante que essa frase aqui fique muito clara. Tem muita gente que fala que o governo fornece, ele dá medicamentos. Existe algum programa, farmácia popular, é um programa fantástico que existe no Brasil. Não, o governo dá um medicamento. Pessoal, não existe dar, não existe gratuidade num sistema de produção capitalista. A verdade é que a cobrança não acontece de forma direta, ela acontece de forma indireta, através da tributação e não no momento em que o medicamento é entregue. Então, é muito importante ficar isso claro. Eu tive a oportunidade uma vez de encaminhar um familiar, acompanhar um familiar em um hospital de câncer muito famoso aqui no estado do Paraná, que é uma referência no Brasil. E eu lembro que quando eu entrei pela primeira vez nesse hospital, logo na entrada existia ali um banner dizendo assim, o SUS é gratuito, denuncie. Quando eu li aquela frase, naquele banner, confesso que a primeira reação que eu tive foi de denunciar o banner, porque o SUS não é gratuito. O SUS não é gratuito. O serviço de saúde prestado pelo SUS, ele nos custa, ele não é gratuito. Nós pagamos. E diga-se de passagem, nós pagamos caro. As vacinas que estão sendo distribuídas pelo Sistema Único de Saúde, elas não são gratuitas. Elas são compradas. E nós pagamos quando adquirimos qualquer produto, qualquer serviço, quando pagamos os tributos de uma forma geral, sejam tributos diretamente cobrados ou indiretamente cobrados. Então não é gratuito. Não existe gratuidade no sistema capitalista de produção. O que existe é que a cobrança não acontece no momento que o serviço é realizado. Apenas isso. A cobrança acontece em um momento diferente, mas não existe a gratuidade. Ok? O Sistema Tributário Nacional, ele é definido no título VI, no capítulo I, da Constituição Federal. Vocês podem conferir. Onde se especifica e qualifica os tipos de tributos que podem ser instituídos e cobrados, tanto pela União, pelo governo federal, quanto pelos estados, pelos 26 estados da federação, pelo Distrito Federal, por Brasília, e pelos 5.570 municípios que existem no Brasil. É na Constituição que nós temos a definição do Sistema Tributário. E esses tributos, eles se subdividem em impostos, taxas e contribuições. São três formas de tributos. O que são os impostos? Os impostos, eles têm como fato gerador a atividade econômica e não pode ser vinculado a nenhum tipo de serviço governamental. Então, se vocês em alguma vez escutaram, ou se alguma vez vocês escutarem, que um determinado governador, prefeito, enfim, alguma autoridade do Poder Executivo alegar que o aumento do imposto vai ser para atender à saúde, vocês desconfiem. Porque está muito claro na legislação tributária que não pode ser vinculado a nenhum tipo de serviço governamental. Quer dizer, o imposto, ele não pode ser cobrado ou aumentado sobre a alegação de que isso aqui vai ser para a saúde, isso aqui vai ser para a educação. Não, não existe vínculo. Não existe vínculo. Imposto não tem vínculo. Ele cai no caixa geral da União ou do Estado ou do Município e vai atender à legislação sobre o direcionamento que se dá à receita tributária. É diferente, mas não existe vínculo direto. Alguns exemplos de impostos, tem o imposto federal, o IPI, que é imposto sobre produto industrializado. Aqui o imposto estadual, que é o ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ITR, o imposto territorial rural, mas tem o urbano também, o IPTU. Temos o IPVA, que é sobre veículos automotores, enfim. Existe imposto no Brasil para todo o gosto, para toda a classe social e para pagar das mais diversas formas. Pagamento direto, pagamento indireto. A gente pode pagar um imposto comprando uma maçã, o imposto é indireto, ele está embutido no preço da maçã, esse é mais gostoso de pagar. Ou o imposto direto, quer dizer, aquele que existe uma guia e o contribuinte vai recolher em uma instituição arrecadadora. O que mais? Nós temos também, dentro da estrutura tributária, as taxas. Tem como fato gerador a fiscalização ou o custeio de determinado serviço público por parte do governo ou exercício do poder de polícia. Então, alguns exemplos para entender. Taxa de iluminação pública. Então, veja, tem como fato gerador o custeio de um determinado serviço público. Se a gente agora estiver à noite e a gente for se dirigir à janela de nossas casas, a gente pode perceber que a iluminação está acesa na rua, iluminando a rua, provocando a todos uma sensação de mais segurança. Mas essa iluminação pública, ela nos é cobrada. É uma taxa. E nós pagamos por ela. Certo? Taxa de coleta de lixo também é a cobrança por um determinado serviço público prestado. O caminhão de lixo, ele passa em frente às nossas residências, periodicamente, a cada dois dias, todos os dias, três vezes por semana, enfim. Tudo depende da localização. Taxa de vigilância sanitária. Quando uma empresa vai abrir, principalmente o segmento de alimentação, a vigilância sanitária do município vai fiscalizar se a estrutura instalada atende às normas, não atende, para liberar um alvará da vigilância. Esse alvará tem que ser renovado todos os anos. E por aí vai. Então, existe aí uma taxa sobre isso. As contribuições, ela tem a finalidade de custear serviços públicos recebidos diretamente pelo contribuinte. Então, esse sim tem a finalidade de custear determinados serviços públicos. Então, contribuição de melhoria. Eventualmente, uma prefeitura fez uma praça central, revitalizou essa praça. Muitas pessoas começaram a frequentar essa praça. Percebam que o comércio do entorno, ele acaba sendo favorecido. Então, pode ser cobrado, sim, uma contribuição de melhoria, que é para custear esse serviço que foi realizado. Nós temos a extinta CPMF, que é a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Tentaram já algumas vezes ressuscitar a CPMF, mas, por enquanto, ela está extinta. Então, essa contribuição provisória quase se tornou definitiva, quase que a CDMF, mas, enfim, é uma contribuição que surgiu com vistas a aumentar os recursos destinados à saúde, atendimento do serviço de saúde. Sobre essa alegação, criou-se essa contribuição que, durante vários anos, estava em vigência no país. E conseguia, a título de contribuição, alavancar uma quantidade relativamente importante de recursos. Era cobrado quando movimentava a conta bancária. Então, existia um depósito, existia um saque, a movimentação bancária incidia sobre... era passível de se incidir a CPMF, melhor dizendo. Muito bem, vamos avançar aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre receitas e gastos públicos. O déficit público pode ser percebido agora. Então, as receitas e os gastos do setor público, elas compõem o chamado orçamento. O orçamento é um instrumento de controle, onde se registram as receitas e os gastos que o setor público tem. É um instrumento anualizado e é um importante instrumento, onde se aponta ali qual será o direcionamento da receita que o governo, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal, vai dar, qual o direcionamento que vai se dar a essas receitas. Aí, algumas condições de orçamento. O orçamento pode ser superavitário. Neste caso, ele é verificado quando a receita é maior do que os gastos e quando os gastos não ultrapassam a receita. Mas o orçamento pode ser deficitário também. Nesse caso, os gastos são maiores do que a receita. E também o orçamento pode ser equilibrado quando o gasto se equipara à receita. Vamos falar um pouquinho agora sobre o efeito da política fiscal. O que é a política fiscal? Quando há alterações nos impostos, percebam aqui que eu coloquei impostos, mas nós falamos até agora de tributo, e o imposto é um tipo de tributo. Aí vocês vão me perguntar, peraí, professor, mas e daí? Os outros não entram? Na verdade, o imposto é tão mais expressivo que os outros tributos que a gente acaba utilizando. Os livros de economia falam impostos, porque, na verdade, esta aqui é a maior fonte de arrecadação do governo, seja qual for a esfera, federal, estadual ou municipal. Então, acaba-se utilizando o termo imposto, mas entenda-se em um formato mais genérico, tributo. Mas o imposto realmente é a maior fatia dos tributos. Então, o efeito da política fiscal, quando a gente vai discutir esse efeito, a gente vai falar de alterações nos impostos, ou no gasto público, quer dizer, ou no lado da arrecadação, ou no lado do desembolso, do gasto. Então, mediante ações do governo, ações essas relacionadas à política fiscal, o resultado pode ser superavitário ou deficitário no orçamento, como a gente já viu. Então, essas ações, elas podem se configurar como uma política fiscal expansiva ou recessiva, mediante o seu resultado. Vamos lá. O que é uma política fiscal expansiva? Para finalizar essa discussão sobre política fiscal, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa etapa, porque ela é bastante dinâmica. Então, nós estamos falando aqui de impostos e de gastos públicos. Estamos falando aqui do lado da receita, do governo, e do lado da despesa, do lado dos gastos. A política fiscal é expansiva para a economia, quer dizer, ela vai aumentar a produção e vai promover o aumento do emprego, da mão de obra e dos fatores de produção de uma forma geral quando se reduzirem os impostos. Então, vejam, quando o governo reduz a sua carga tributária, este é uma atitude, esta é uma atitude, é uma política fiscal expansiva. Mas como assim? Vejam, se há uma redução do imposto, aumenta o consumo privado. Vocês devem se recordar que em uma videoaula anterior, nós falamos sobre a renda disponível. E nós falamos que a renda disponível, ela pode ser observada sobre a ótica da sua composição, quer dizer, a renda bruta menos o tributo. Se nós estivermos falando do imposto que incide sobre a renda, nós já de cara podemos perceber que se o tributo sobre a renda diminui, a minha renda disponível vai ser maior. Se a minha renda disponível vai ser maior, agora eu posso falar sobre o direcionamento da renda, que pode ser para consumo ou para poupança. Como eu tenho uma propensão marginal a consumir, parte desta renda disponível vai ser direcionada para consumo. Como nós estamos falando de uma variável agregativa, nós estamos falando de um comportamento geral da economia, dos agentes econômicos, dos que oferecem renda, vai ser um comportamento geral. Logo, a produção tem que aumentar, tem que se empregar mais gente para atender esse consumo aumentado. Então percebam que uma redução do imposto é uma política fiscal que expande a economia, porque aumenta o consumo e fatalmente vai aumentar a produção e o emprego. Esse imposto também pode ser sobre as mercadorias e serviços, não precisaria ser sobre a renda, se for sobre a mercadoria e serviço, teoricamente, quando eu for comprar o produto, ele vai estar mais barato na prateleira do supermercado, na loja, na concessionária, enfim, onde ele está disponível, porque o imposto que incide sobre ele diminuiu. Pensando que há o repasse dessa redução do imposto, os produtos ficarão mais acessíveis. Com a minha renda, eu conseguirei comprar uma quantidade maior. Fatalmente, a produção aumentará, porque o consumo privado estará aumentando. E para aumentar a produção, tem que empregar mais gente. Uma outra forma de promover uma política fiscal expansiva, agora do lado dos gastos do governo, é aumentando os gastos do governo. Perceba que se o governo gasta mais, gasta mais, desculpe, nós temos que lembrar que quando nós discutimos em videoaulas anteriores sobre a demanda agregada, um dos componentes da demanda agregada, além do consumo, além do investimento, são os gastos do governo. Então, aqui entra os gastos, se há um aumento do gasto, o governo, ele tem, ele pode promover o aumento da demanda. Como que o governo gasta comprando ferro, fazendo obras públicas, contratando gente para fazer essas obras públicas, serviço temporário, enfim, ele vai aumentar a demanda agregada, ele vai ter que comprar mais mercadorias, ele vai ter que, ele vai contratar mais gente, quer dizer, ele vai aumentar seu gasto, ele vai conseguir, com isso, aumentar a demanda agregada. Se aumentou a demanda por produtos e serviços produzidos na economia, tem que aumentar a produção para atender essa demanda aumentada. E para aumentar a produção, tem que aumentar o emprego. Então, percebam que, de acordo com a ótica econômica, uma política fiscal expansiva, ela caminha na direção de um déficit do orçamento público. Veja que questão interessante. Caminha na direção de um déficit. Quer dizer, o governo está caminhando na direção do déficit, ele reduz receita, se ele aumenta gasto. Perfeito? Muito bem. Então, essas seriam as políticas fiscais ou os instrumentos de política fiscal expansiva. E a política fiscal recessiva é o contrário. A política fiscal recessiva é percebida quando há um aumento de imposto. Dessa forma, os produtos ficam mais caros ou se for um aumento de imposto sobre a renda, a renda disponível vai ser menor. Dessa forma, o consumo privado diminui. O poder aquisitivo da população, dos consumidores, cai. Aí, como a demanda vai ser menor, a produção vai cair e vai gerar desemprego. Nós estamos vivenciando o momento de pandemia na economia. E a gente consegue perceber que alguns governos estaduais aumentaram impostos em momento de pandemia. Qual vai ser o impacto do aumento do imposto no momento de pandemia? Vai ser o aumento da recessão. esse vai ser o caminho com o aumento do imposto. Está muito claro e evidente quando nós discutimos política fiscal expansiva e recessiva. E o inverso também é verdadeiro. Quer dizer, se o governo reduz os seus gastos, ele diminui a demanda agregada, ele vai comprar menos, vai contratar menos, vai fazer menos licitações, etc. E logo, as empresas vão produzir menos, porque essa demanda está reduzida. Se as empresas vão produzir menos, elas vão demitir trabalhadores. Então, espero que tenha ficado claro exatamente como que se dá uma política fiscal expansiva e como que se dá uma política fiscal recessiva, observando os elementos de receita e gasto público dentro do orçamento público. Eu quero aqui agradecer a todos que me acompanharam nessas videoaulas que foram gravadas para a disciplina de introdução à economia. Espero que eu tenha sido claro a todos sobre o conteúdo que foi trabalhado. Agradeço a todos. Sucesso a todos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto